Laroei seu marabô! Capa e cartola preta, anel de ouro no dedo Charuto, fumaça clara, conhaque de casca rara Ele é seu marabô, trabalhar com manimana Pisa certo e aô, não brinca com marabô Pisa certo e aô, não brinca com marabô Marabô, futuro e presente, marabô Presente e passado, marabô Na vida da gente, em cada búzio jogado Marabô, futuro e presente, marabô Presente e passado, marabô Na vida da gente, em cada búzio jogado Ha, 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 ele trabalha, é protetor Ha, 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 capi, bengala, é marabô Ha, 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 ele trabalha, é protetor Ha, 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 capi, bengala, é marabô